É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área com mais uma novidade aí, camisetas Emerson Brasa, primeiro vídeo aí que eu vou estar gravando com esse banjo aqui ó, com a minha camiseta aí Lançamento exclusivo, Emerson Brasa aí, queria agradecer a todos os patrocinadores aqui ó Alupac aqui, desse lado aqui, Grande Dico, Pitty, Grande Bruno Irving e o Grande Pitty lá também Da Pitty Cajon, Marquês, temos aqui Marquês, atrás aqui temos Gescon aqui, vocês podem ver Gescon E também Projeto SP Sambar aqui, beleza galera? É isso aí, a todos os patrocinadores aí Rapazes, era que dê uma força aí, muito obrigado aí pra gente tá fazendo essas camisetas E você pode ganhar essa camiseta de graça, é só você se inscrever no meu canal, na minha página da internet lá Do Facebook, tem esse logotipo aqui, tem a página do Facebook, tem esse logotipo Você entra nessa página aí, que vai ter a promoção lá pra você ganhar essas camisetas aí Só você dar um curtinho e compartilhar, você já vai tá concorrendo É o seguinte Banjão bonito, esse banjo aqui vai pro Grande Alacson Lá de Mauá, São Paulo, muito obrigado Alacson Comprou esse banjo BF02 Banjo bonitão, você pode ver que o diferencial desse banjo aqui Que ele sai o som pelas laterais aqui ó, beleza? É um modelo parecido com outra marca que vende aí no mercado Então substitui essa outra marca aí no mercado E banjo de fibra, muito bom também Beleza? E o som sai alto, legal, mais compacto, mais cheio o som Mais encorpado o som, tô batendo baixinho aqui ó Aí ó Beleza? Você pode tá comprando esse banjo pela minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Beleza? Tá passando uma música minha aí pra vocês agora aí Minha do meu copado de Patulino Denis Santiago aí, toda rapaziada aí Música em Fá maior Beleza? Um samba pra gente Tá passando primeiro o refrão pra vocês aí, beleza? Então vai ser mais ou menos assim ó Um samba pra gente Um samba pra gente cantar o amor Um samba pra gente esquecer a dor Um bate no alto de bamba Pra recordar a raiz Um samba é motivo pra ser feliz Um samba pra gente Um samba pra gente cantar o amor Um samba pra gente esquecer a dor Um samba pra gente cantar o amor Um samba pra gente Um samba pra gente cantar o amor Beleza? Simplesinho Você vai tá fazendo o seguinte Fá maior É o tom Vai tá fazendo um Fá aqui Um samba pra gente cantar o amor Dó maior Ó Aqui vai ser um sol diminuta Beleza? Esse acorde diminuto aqui Você pode chamar de Sol Diminuta Pode chamar de Mi Diminuta Dó Sustenido Ou Si Bemol Diminuta, beleza? No cavaquinho, isso aí é no cavaquinho Beleza, galera? Então Fá, Dó Maior Mi Diminuta Pode ser, cai pro Ré Menor Segura 4, cai pro Ré Menor E aí vem a subida de Fá Maior A sequência de Fá Maior Subida Se você não sabe a subida de Fá Maior É porque você não comprou as minhas apostilas, beleza? Entra no site lá Se você quiser conhecer as minhas apostilas Eu tenho 18 métodos, né? É no outro site meu, no outro link lá www.emersonbrasa.com.br Tem um vídeo demos lá de cada apostila, beleza? Então recapitulando Fá, Dó Mi Diminuta aqui Pode ser desenhado como se fosse um Ré com Sétima também, beleza? Depois vai Ré Menor Aí vem a subida, Dó Menor Fá com Sétima Si e Meia Diminuta Só esses dois dedos aqui, ó Si e Meia Diminuta Depois vai vir um Si Bemol Menor com Sexta Beleza? Si Bemol Menor com Sexta aqui, ó Como se fosse Lá Menor Uma Cá da frente Depois cai pro Ré Pro Lá Menor Certo? Aqui é um Ré com Sétima Beleza? Desenho do Ré com Sétima Muita rapaziada tem dificuldade de fazer esse exercício Esse acorde aqui Mas é só ir treinando o que você consegue, beleza? Também tinha dificuldade de fazer Depois vem o Sol com Sétima Botou pro Dó com Sétima e fechou Esse é o refrão Aí, ó Um Samba pra gente cantar o amor Um Samba pra gente cantar o amor Um Samba pra gente cimlo Dó Menor subiu Fá com Sétima Si Bemol mesmo e outro Si Bemol menor com Sexta Lá menor Ré com Sétima Sol com Sétima Dó com Sétima E fó com é bojá Um Samba com a gente Um Samba pra gente cantar o amor Um Samba pra gente esquecer o amor O samba te ama Pra eu contar aí O samba é motivo pra ser feliz Beleza galera? Quem gostou do vídeo aí Dá um curtir aí desse vídeo aí, ajuda aí Compartilha, e é isso aí Emerson Braza Music concorre a essa camiseta Comprando um instrumento por mais de 500 reais Na minha loja, comprando um Gastando mais de 500 reais na loja Você já ganha essa camiseta direto Beleza? Valeu, valeu Muito obrigado a todos vocês aí, valeu, um abraço